A relação entre os jogadores Brawl Stars e Supercell é meio que uma montanha russa de emoções nesse último mês, né? Nós tivemos ali aquela pergunta sobre as skins exclusivas dos passes, se nós queríamos que elas voltassem. Aí logo depois uma atualização bem bacana com bastante coisa interessante, logo depois drops na Twitch pra você resgatar. Inclusive eles ainda estão disponíveis, é só vincular o seu Supercell ID à sua conta da Twitch e assistir live streams de criadores que estejam trazendo Brawl Stars e também estejam com os drops ativados e você consegue algumas recompensas como os gemas grátis. Então essa relação da Supercell tem sido desse jeito. Só que, meus amigos, tem um negocinho aqui que pode refletir na gente e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje, beleza? Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. E antes da gente começar, eu quero te pedir, obviamente, pra você se inscrever no canal e ativar o sininho porque a maioria de vocês, mano, o que é isso? 60% de vocês? Vocês acreditam? 60% de vocês que estão aqui assistem vídeo todos os dias não são inscritos. Então eu tenho que reforçar esse pedido todos os dias pra você. Se inscreve, ativa o sininho, deixa um like no vídeo pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais. Se você puder utilizar o código Vinho na loja do Brawl dos outros jogos da Supercell quando você for comprar suas gemas, seus passes, suas skins, seus pacotes e tudo mais, carinha. Isso ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração, beleza? Cá estamos no Brawlzinho porque tem novidade hoje aqui no Brawl, olha só. Meus amigos, vamos lá, lojinha. Cara, eu tenho falado isso pra vocês, o jogo, ele tem demorado pra responder as coisas, né? Dentro da gameplay em si, tá legal, tá bacana. Agora, nos menus, meus amigos, nós temos aqui, ó, campeonato aí, pacote de reações dos times que estão participando lá do Campeonato Mundial de Brawl Stars. Nós temos aqui, olha só, pacote de colecionador da nossa Pérola, que eu não comprei ainda. E chegou hoje este aqui, ó, pacote de colecionador da Jack. Se você quiser pegar, tá disponível já pra pegar em 13 dias. Tem bastante tempo ainda pra você pegar, deixa eu pegar isso aqui. Tem um milhão de duplicadores de fichas. Olha lá, olha lá o tempo. Cara, tudo travado, mano. Quanto duplicador de ficha eu tenho? Nossa, 235 mil duplicadores de ficha. Podia dar um jeito pra vender isso aqui, fazer um ouro com esses duplicadores de ficha aqui, que é uma coisa que eu preciso, beleza? Entre outras coisinhas mais que nós temos aqui na loja, mas que depois eu pego com vocês, beleza? Nós temos, meus amigos, olha só. Novidade lá no Brawl da China e eu vou mostrar pra vocês a partir de agora, se liga só. Vamos lá, Brawl da China, como vocês perceberam, ainda está na temporada anterior por conta dessa tela aqui, ou não? Ou será que tem atualização? Hum, tem atualização, olha só, menininho. Hum, legal a maneira de baixar a atualização aqui, né? Baixa direto aqui, como não tem uma Google Play lá na China, ele faz isso aqui que vocês estão vendo. Vou baixar aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Gente do céu, quase 20 minutos, mano. Quase 20 minutos pra atualizar o negócio, cara. Caraca, meu amigo, que demora, mano. Que demora, que demora. Vamos ver aqui quanto tempo que a gente vai ter de temporada, nessa temporada 20, no Brawl Stars da China, eles devem se igualar. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Vou falar também? Vou. Mas é sobre uma outra parada que eles fizeram aqui no Brawl da China, e que pode ser que aconteça. É bem, 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 mas bem controversa, né? Bem controversa. Nossa, até pra entrar, tá demorando, rapaziada. Ó, finalmente abriu, rapaziada. Finalmente abriu aqui. Estamos no Brawl da China. A nova atualização chegou no Brawl da China aqui, mas não terminou a temporada ainda. A temporada, ó, é aqui. Aqui que é o negócio, ó. Da temporada 7 à temporada 10. Tem aqui umas ofertas. Deixa eu até dar um printzão brabo aqui. Umas ofertas da temporada 7 até a temporada 10, que você pode comprar na loja do Brawl da China. Que loucura, beleza? Daqui a pouco eu vejo isso aqui. A gente tem aqui as hipercargas, mais um print. É que essa imagem ficou bonita, né, mano? Beleza, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na temporada. Temporada começa daqui a dois dias e quatorze horas. Beleza. E na loja, nós temos o quê? Vamos ver o que a gente tem aqui na loja. A gente tem... Mano, o Brawl da China não tem como. Ele sempre vem representando, rapaziada. Tem aqui valizinhos e moedas de ouro pra gente. Bacana, ó. Ó, beleza. Não consegui liberar o Brawler lendário ainda. É bem difícil, cara, liberar a parada aqui. A gente tem aqui as duas hipercargas. A gente tem o passe do Cordelius, né, que ainda não terminou. Faltam dois dias aqui pra terminar. Nós já temos aqui... Olha só quem tá aqui, mano. Olha só quem tá aqui, mano. O Willow. Essa skin da Willow é muito bacana. Eu tô com 5.945 blingues. E aí, compro essa Willow aqui, rapaziada? Compro? Será que eu compro? Não sei, hein. Será? 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 Aí nós temos aqui, rapaziada, skins que eram exclusivas dos passes da Season 7 até a Season 10 aqui pra gente comprar. Deixa eu dar uma olhada qual que é o preço dessas paradas aqui, ó. Olha só. Shelly... Shelly o que é essa Shelly aqui? É Shelly... Eu não lembro, cara. Shelly das Neves? Qual que é o nome dessa skin aqui? Shelly Princesa? Acho que é Shelly Princesa. Então nós temos a Shelly Princesa aqui, ó, bonitona, por 79 gemas. Interessante. Aqui nós temos o Bull, que é o B800 ali. Mano, essa skin aqui é uma das piores dos passes, essa skin aqui, mano. Porque não tem nada, cara. Nossa, chegou a ser ridícula essa skin aqui. Ridícula. 79 gemas. Olha a diferença da Shelly Princesa, bonitinha, pra essa skin do Bull aqui. Cara, que loucura. Aí a gente tem aqui, obviamente, a nossa rosita aqui, ó, bacana também. 149 gemas essa da rosa aqui, mano. Que loucura, hein, mano? Aí a gente tem o Core Surfista. Olha só, 149 gemas também do Core Surfista. Aí nós temos aqui o Core Motoqueiro. 149 gemas também do Core Motoqueiro. Aí nós temos aqui o Buzz, né? Esse Buzz aqui é o... O que é o nome desse Buzz, mano? Esse aqui é o último do passe dele. 149 gemas também. A gente tem o Ash aqui. Como eu não tenho o Ash, então ele não aparece pra mim, que é o Ash Ninja. Provavelmente 149 gemas também. A Lola. Olha só, 149 gemas também, essa skin da Lola aqui. E a do Feng também, ó. 149 gemas. Certeza, cara. Certeza. 149 gemas. Então todas elas são dos passes antigos da temporada 7 à temporada 10. Como a Supercell fez aqui o jogo com atraso, o jogo lançou depois, teve um monte de coisas. Então o pessoal da China é bem mais maleável com relação a esse tipo de inserção no jogo do que o resto do mundo que não curtiu muito a ideia da Supercell trazer essas skins de volta. Então aqui na China elas já estão disponíveis para serem compradas da Season 7 à Season 10. Provavelmente eles devem fazer algum pacote mais pra frente com as outras Seasons também, porque não faz diferença nenhuma, né? Trazer da Season 7 à Season 10 e não trazer, tipo, sei lá, da Season 1 à Season 6. Provavelmente eles devem trazer no futuro, pegar essas moedinhas aqui. Tem um negocinho que eu quero olhar aqui, ó, se tá funcionando o código de apoiador aqui. Será que tá funcionando? Ah, não tá funcionando o código de apoiador. Ainda tem aqui, mas não funciona. Pelo menos o meu código não funciona. Pode ser que seja só pros carinhas da China lá, pra gente não ganhar uma moedinha com os caras da China, né, rapaziada? O que que é isso? O que que é isso? Tem mais alguma novidade interessante aqui? A gente tem a parada do modo de jogo aqui, ó, que dá pra ganhar a da Shelly, né? Mas é bem complicadinho isso aqui, cara. Aqui são 15? Acabei de olhar aqui, rapaziada. Acabei de olhar aqui. No Brawl Global eram 25 vitórias dentro desse desafio aqui. Aqui no Brawl da China são 15. Por quê? Ah, o Brawl da China é mais fácil, o Brawl da China... Não, rapaziada. Porque no Brawl da China tem limite de tempo pra se jogar. Então 25 vitórias ia debandar bastante tempo dos jogadores de Brawl Stars da China. Então a Super Série diminuiu pra 15 exatamente por conta disso. Por conta do limite de tempo que os jogadores de Brawl Stars na China têm para jogar, que é cerca de 2 horas por dia, rapaziada. 2 horas por dia. Você só pode jogar mais tempo se você for maior de idade. A minha conta aqui é conta de maior de idade, então eu posso jogar o tempo que for aqui no Brawl da China. Mas a maioria das pessoas não é maior de idade, né, que joga Brawl Stars. Então eles têm um limite de tempo, por isso que aqui são 15 vitórias ao invés de 25 vitórias, como foi pra gente no Brawl Global, beleza? Vamos lá. Tem Brawlerzinho pra gente liberar aqui, rapaziada. Olha só. Eu tenho 585 vales, né? Então eu posso liberar algum dos Brawlers aqui. Eu tenho o AirT, tenho o Mendy, tenho... Não sei, eu acho que eu vou liberar o Fengzão, hein, rapaziada. Eu tinha dito pra vocês também e eu acho que vocês tinham votado no Feng no último vídeo do Brawl da China aqui no canal. Então eu vou liberar o Feng aqui, ó, com 500 vales cromáticos e a gente libera o Fengzão Brabo dos Deuses. Inclusive dá pra gente ver o valor da skin dele agora na loja. Olha só, lojinha aqui. Ei, calma aí, fio, eu não quero comprar você não. Calma, calma, calma. Apareceu aqui do Fengzão também. Aqui, ó, Fengzão. Quero dar uma olhada quanto custa a skin dele. 149 gemas, certeza aí, ó. 149 gemas. E aí, eu quero te perguntar. Você é contra ou a favor dessas skins voltarem para o Brawl Global? A maioria dos jogadores de Brawl votaram a favor da volta destas skins para o jogo. Só que a Supercell falou que ia rever, pensar direito sobre este conceito. E quem sabe trazer skins com cores diferentes. Esse mesmo modelo personalizado aqui, por exemplo, com uma cor diferente. Isso eu já acho legal. Trazer esse modelo personalizado aqui com uma cor diferente. Eu acho bacana. Porque aí quem quer comprar de novo, compra. Quem não quer, já tem a que veio no passe e fica com ela. E tá tudo certo, né? É, agrada a gregos e troianos. Belezinha, rapaziada? Beleza? Ah, cara. De boa. Eu falei para vocês, se vocês queriam. Eu quero, rapaziada. Eu quero. Eu quero isso aqui. Essa skin da Willow é muito bonita, mano. Sério mesmo. Muito bonita. Então, eu tenho que pegar essa skin da Willow aqui com os blingzão. Olha só, rapaziada. Quem diria, né? Pegando de graça aqui. E um pin desanimado, como sempre. Beleza? Então, Brawl Stars da China tá desse jeito que vocês viram aqui. Sem muitas novidades. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma outra novidade aqui. Que aqui sempre tem, né? E aqui nunca abre de primeira. É só abre de segunda, ó. De segunda, ele demora um pouquinho, mas abre, né? Dessa vez aí, abriu, né? Então, a gente tem... As novidades são essas, né? Aqui a hipercarga da Sherry. A nova atualização. E essa paradinha aqui não tem mais nada de novidade aqui, não. É, não tem mais nada de novidade. Mas as skins da Season 7 até a Season 10 voltaram para o Brawl da China. E pode ser que no futuro elas também apareçam. Talvez com o Recolors pra gente no Brawl Global. Beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração. É nóis, tamo junto. E é isso aí, rapaziadinha. Fui!